Olha, a cidade de Bebedouro, né, é uma das mais iluminadas da nossa região, né? Final de ano é bom demais, papai adoram, a mãe também é criançada, nem se fala. A gente não vê a hora de colocar a criançada no carro e ficar andando pelas cidades pra ver a decoração de Natal. Agora, eu recebi a informação que Bebedouro está linda, tá? Muita gente, inclusive, se reuniu nesse final de semana ali na Praça Central, porque, além dos enfeites de Natal, teve show com tema e trilhas sonoras do cinema. Claro que o Balanjeral foi até a querida Bebedouro acompanhar de perto essa festa linda. Tô curioso pra ver e já quero dar um pulo lá. Balança, Bebedouro! As luzes tomaram conta da Praça Central de Bebedouro. Os corredores de lâmpadas trouxeram espírito de final de ano para a cidade, e todo mundo quis tirar uma foto. O que a senhora achou da denominação de Natal? Ficou bacana, ficou legal. Tem que fazer o registro do celular pra mandar pra todo mundo? É lógico. Ficou bem legal. Tá maravilhosa, tá perfeita. Eu amo tudo isso daqui. Clima de Natal, agora nós já tínhamos falado. E tem que ter registro, né? E se não tiver isso daqui, não tem... Como é que vai ser Natal sem esse glamour? Esse senhor parou pra apreciar a beleza. Muito bom. Gostei muito. Bonita? Tá bonito. Tá bem feito. 2023 é o terceiro ano do Natal iluminado. Já tá virando uma tradição aqui, né? O Natal iluminado em Bebedouro. E aqui na Praça Central da cidade, este ano, a gente tá com a novidade, então, que são os túneis de luz, né? Ano passado a gente trabalhou com as sombrinhas iluminadas, e este ano, então, a gente procurou cada ano trazer uma inovação. Então, um espaço pra que a gente possa oferecer lazer pra população de Bebedouro, mas também atrair a atenção da micro região pra fortalecer ainda mais o turismo regional. À noite, também teve trilha sonora com músicas famosas do cinema. Estas senhoras trouxeram as cadeiras de casa pra acompanhar bem de pertinho. Melhor, né? Assiste mais à vontade. Como que tá o show? Tá ótimo. Tá lindo. O casal também gostou. 46 anos, hein? E 49 nós estamos de casado. Eu tô casando com 15 anos. Você ficou sentado na Praça e viu uma música? Muito, muito bom. Ficou bonito, né? O pai e a filha não perderam nenhum momento. O ano passado já teve uma iluminação diferente. Esse ano, surpreendendo de novo, nós, as crianças, principalmente. Foi apresentado músicas pra plateia que fosse desde crianças, adolescentes, jovens, adultos. Então, nós tivemos músicas como o Rei Leão, pras crianças o Frozen, a Moana. Então, foi um concerto, um show que juntou um coral municipal da cidade, que é uma instituição cultural mais antiga, com 93 anos. Banda recente, cantores da cidade. Então, foi uma noite maravilhosa. Até o prefeito participou com música na abertura do evento. Me pegaram de surpresa aqui. Eu até suei de nervoso. No domingo, foi inaugurada a árvore de Natal no Largo de Bebedouro. E a programação continua durante o mês de dezembro. Nós temos no dia 2 a inauguração do presépio também ali da Igreja São João Batista, com concerto também de Natal, com orquestra sinfônica e coral. Temos no dia 7 a chegada do Papai Noel aqui, que esse ano vai chegar de uma forma bem diferenciada no dia 7. E temos também as apresentações e a chegada do Papai Noel nos distritos também da cidade de Bebedouro. Então, uma programação extensiva aí para que a gente possa comemorar bastante esse Natal iluminado. Trazer as famílias da nossa cidade para a praça, para passear um pouco, para aliviar a tensão do ano que está terminando, para começar melhor com o espírito mais leve o ano seguinte. Mas importante também para o nosso comércio. Bebedouro é uma cidade importante para a nossa microrregião. E acaba sendo mais um atrativo para que a gente consiga trazer as cidades vizinhas para visitar Bebedouro, visitar o nosso lago, a iluminação e prestigiar o nosso comércio. Olha, o prefeito mandou muito bem, hein? Valentim, tá? De parabéns, né? Não só pela canção escolhida, pela canção aí que o prefeito cantou, mas pela iniciativa de iluminar a cidade. Valentim, é claro, a gente precisa. Sempre cobra aqui no Balão Geral, né? Educação, saúde, infraestrutura, que são os três pilares aí para qualquer administração. Mas nós cobramos também cultura, né? O incentivo às cidades, os shows, o teatro, o Natal, as datas festivas. Olha que lindo, né? O pessoal de Bebedouro, imagino que o morador de Bebedouro está orgulhoso de passar na Praça Central e quando recebe visita, recebe os amigos, fala, ó, vamos passear na praça, né? Olha aqui essa foto, né? Essa foto da mãe, a avó, o pai, a criança, vai lá, tira foto, compartilha. Isso é muito bonito também e faz parte da magia do Natal. Tantas cidades têm perdido isso, né? Colocado isso aí em terceiro, quarto, quinto plano, mas na verdade não é o mais importante, mas se tudo está funcionando, também tem que fazer parte, com certeza, dos pilares de uma boa administração. Primeiro, saúde, educação e infraestrutura. E a cultura também entra nessa administração. Parabéns ao prefeito por essa iniciativa, tá?